Sendo um preso com essa sequência, 100 anos de condenação, sendo um preso, um criminoso que cometia estupro, ele estaria numa penitenciária, como deveria estar, de maior segurança. Por que? Eu sei a resposta, mas por favor. Por que ele veio parar aqui? Kelly, ele cumpria a pena na penitenciária de Canoas, que é uma penitenciária nova, até considerada uma das mais seguras, tem bloqueador de sinal, tem uma ala específica até para crimes sexuais. Só que esse homem, em junho deste ano, ele recebeu uma autorização judicial para trabalhar no presídio central. Então, diariamente, uma escolta buscava ele na penitenciária de Canoas. Ah, o Bonito tinha um motorista que ia buscá-lo e levá-lo para trabalhar. Ele transportava por cerca de 30 quilômetros até o presídio central, onde ele trabalhava durante o dia, e depois, ao fim do expediente, ele era novamente transportado por escolta. É isso que acontece com o estuprador. É isso que acontece com o estuprador. Eu conversava agora há pouco, antes de entrar no ar, com o presidente do sindicato dos policiais penais, e ele apontava, além de toda a questão do histórico da falta de efetivo da polícia penal, ele falava principalmente dessa situação de já falta efetivo e tem que fazer esses deslocamentos... Para buscar o Bonito lá, que estuprava a mulher, para vir aqui trabalhar. Um preso, sendo que existe uma penitenciária, por exemplo, do lado do presídio central, que poderia utilizar essa mão de obra. Eu pago com o meu dinheiro, com o dinheiro que eu pago de imposto. Pago porque alguém paga essa conta, tem combustível para esse cara ir lá, tem o salário desses funcionários, e é pago com o meu dinheiro. O cara estupra a mulher e paga com o meu dinheiro. E aí o que acontece, Kelly? Ele estava no presídio central, que lembrando, está desativado nesse momento, passa por obras, por reformas, justamente pelos problemas estruturais, pela falta de manutenção de muitos anos. Ele passa por uma reforma e, pelo que me disse o presidente do sindicato, tem um efetivo menor também, tanto de guarda ali nas muretas, guarda externa, e ele se aproveitou dessa fragilidade para fugir. Fugiu na sexta-feira, meio-dia e dez, pulou ali pela região do Canil, conseguiu sair a pé, correndo do presídio central aqui em Porto Alegre. Vocês odeiam as mulheres, vocês odeiam as mulheres, o Brasil odeia, o sistema judiciário odeia as mulheres, não tem outra explicação, não tem outra explicação. Como que eu saio na rua tranquila? Como que uma filha minha sai na rua tranquila? Potter falou esses dias, filha, irmã... O cara vem escoltado trabalhar aqui. Tem um carro do poder público que vai buscar... Pergunta completamente idiota. Como é que ele consegue trabalhar? Tem autorização para isso. O nosso sistema legal... É importante dizer, e essa pergunta é ótima, Potter, a gente não tem pena de morte no Brasil, tá? Então é muito provável, muito provável, e nem prisão perpétua, que alguém que cometeu um crime, qualquer que seja o crime, vai voltar a conviver conosco, porque o nosso sistema é esse. Não existe prisão perpétua no Brasil, tem progressão de regime, e nesse caso a gente não está falando de progressão de regime, a gente está falando de uma autorização para trabalhar, que tem que cumprir uma série de requisitos. Agora o meu ponto é por que ele veio trabalhar aqui? Por que ele não... Tá bem, ele vai trabalhar, tem negócio de biblioteca, que tu pode fazer no presídio, por que ele não faz lá? Ah, mas não pode... Não, não, mas daí tu me bota um carro pro bonito vir pra cá. Esse trabalho dele lidava com mulheres? Ele trabalhava diretamente na estrutura do presídio central. Em princípio, não. A gente não tem a confirmação, o detalhe, porque eu tive acesso à autorização judicial que ele teve, mas a gente não teve acesso ao pedido que foi feito para ele trabalhar. Não sabemos o que ele estava trabalhando, mas no dia 12 de junho deste ano, houve uma autorização judicial que ele pudesse realizar trabalhos diários no presídio central de Porto Alegre, mediante escolta. Essa autorização é judicial e foi encaminhada durante o processo de execução de pena deste homem. Então, desde junho, ele realizava esse serviço no presídio central. E aí E aí